Olá, muito boa tarde pra você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre a saúde dos olhos, especialmente durante o verão. E acredite, existem particularidades da estação e de como a gente vive a estação que fazem a diferença nesses cuidados. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o médico oftalmologista, Dr. Daniel Kamulot. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, pra você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje pra falar sobre os cuidados com os olhos, especialmente durante a estação mais quente do ano, o verão. Algumas particularidades vão fazer toda a diferença, o modo que a gente vive a estação faz a diferença nesses cuidados. Já já você vai entender aqui tudo sobre o tema, quais doenças pioram aí com a incidência do sol. Já já o doutor explica pra gente. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Daniel Kamulot, médico oftalmologista. Doutor, você sabe, eu adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, eu que agradeço e eu que adoro também sempre estar presente aqui ajudando. Hoje a gente vai falar sobre algumas particularidades dos cuidados que a gente deve ter com a saúde dos nossos olhos, especialmente no verão. Tem essa particularidade, é verdade isso mesmo, né? Sim, tem particularidade pelo clima, pelo sol, pelos raios UVA-UVB que vão facilitar alguns problemas oculares. Então, existem sim algumas peculiaridades no verão. Legal. E aí eu falei que é como a gente vive o verão também. E aí eu quero aproveitar. Muitas pessoas que usam lentes de contato têm essa pergunta sempre, porque podem fazer natação e ter piscina em casa ou no condomínio ou visitar familiares ou clubes e entrar na piscina. Mas no verão é unânimo, porque se você conseguiu resistir, não entrar na água durante o ano inteiro no verão é difícil, né? Ou calorão que faz. Eu queria saber se quem usa lentes de contato pode ou não pode entrar em ambientes de água, então, né? Ah, piscina com as lentes. E a gente, lógico, não resiste. A gente abre os olhos também, né? Sim. O ideal, o que que acontece? Principalmente nessa época de verão, o tratamento das piscinas, a quantidade de pessoas vai aumentar. E existe também o problema do cloro não conseguir matar todos os tipos de bactérias de qualquer protozoário. Existe a cantameba, que é um problema que causa úlcera de córnea, que é uma infecção muito grave na córnea, que seria essa parte da frente do olho, onde se apoia a lente de contato. E grande parte dos problemas dos bactérias, o cloro consegue matar e tudo, só que existem outros que não, como a cantameba, que consegue ficar viva e ela, então, consegue causar infecção mesmo com o cloro. Então, juntando esse problema com a falta de limpeza pelo volume de pessoas na piscina, aglomeração, tudo isso, eu não indicaria entrar com lente de contato na piscina. Então, se for possível estar fazendo natação, usar um óculos, usar lente, mas colocar o óculos de natação por cima, tentar não deixar entrar água no olho, até na praia. Existe aquele aumento de pessoas, o cuidado, a pessoa vai mergulhar e ali vai ter todos aqueles problemas, bactérias e tudo. Então, eu não indicaria, se a pessoa tem um grau muito alto, tentar colocar a lente em um óculos de proteção por cima de piscina e tudo, para não ter problema. Porque existe esse problema de infecção e as infecções causadas pela lente de contato são muito graves, tá? Você sabe o que eu já vi? Agora eu estou conseguindo entender, né? Na hora você não consegue linkar uma coisa a outra. Pessoal, na praia, aproveitando, então, o mar com óculos, como a gente mergulha na piscina, né? Então, nem sempre a pessoa está submersa com os óculos, mas aproveitando ali, pode ser um grau mais alto, só realmente não consegue ficar sem, né? E aí os óculos caem, e aí você usa, então, o óculos de mergulho, né? Então, é uma alternativa. É uma alternativa, é colocar o grau e conseguir não cair com a lente, porque eu acho que não é uma boa indicação nessa época do ano. Agora, só para entender, a lente fica aqui, grudada nessa? A lente fica apoiada nessa parte da córnea, ela chega a pegar um pouco dessa parte da conjuntiva, né? Da esclera. Ela vai cobrir isso e conforme você pisca, a lente vai oxigenar e a lágrima vai lubrificar. Se ela ficasse fixa no seu olho, a córnea, ela sofrer até um edema e a falta de oxigenação, ela ia ressecar. Então, por isso, a lente de contato deve ser bem adaptada. Se a lente de contato está muito presa, ela não movimenta direito, a gente não consegue oxigenar o olho, o olho não lubrifica, então, quem já tem o olho ressecado, vai ressecar mais, vai causar ceratite, que é uma infamação na córnea. E tudo isso vai facilitar uma infecção por bactéria, essas acantamébras e tudo isso, e isso é grave. Então, tomar todos os cuidados, não dormir com a lente, não limpar a lente com soro fisiológico, isso não limpa nada. Só permite a bactéria ficar nadando lá, sempre ali na piscina, nadando soro, não vai matar nada. Precisa usar o produto especial para a lente de contato, para não ter esse problema de infecção com o soro. O soro não adianta nada. Então, usar o produto especial para a lente. E por que que todo mundo que usa lente tem sempre um sorinho ali? Para que que serve, então? O soro, na verdade, muita gente usa, assim, quando está muito ressecado, só que, na verdade, o soro não é o ideal para o ressecamento. Existem colírios lubrificantes que podem ser utilizados com a lente de contato, porque não tem conservantes, tudo isso. Então, pode ser utilizados e esse, sim, vai ser o mais indicado. O soro está ali, às vezes, mais para poder tirar um pouco, limpar, mas o que vai limpar e tirar a bactéria é o produto que limpa em especial para a lente de contato. Perfeito. Agora, tem vários, de várias marcas e vários preços, cada um se adapta. A cada pessoa. Tem gente que tem alergia a um, a outro não, então sempre tomar muito cuidado com o qual utilizar. Agora, esse colírio que você falou, lubrificante, então, não é um remédio, ele é só uma lágrima artificial? É uma lágrima artificial. Perfeito. Tem uns que não podem usar com lente porque tem conservantes, tem algumas substâncias que não podem usar lente porque estragam a lente, mas existem outras que sim. Perguntar sempre ao médico oftalmologista, por isso que tem que estar sempre nessa consulta, né, periódica. Tem muita gente que, a gente passa o óculos, receita o óculos, a pessoa, sem falar nada, vai na ótica, a ótica quer vender. Então, tem que ter o cuidado da adaptação, de como fazer a adaptação, se é indicada para essa pessoa ou não a lente de contato. Então, não é só chegar, comprar e começar a usar. Tem que ter o teste da lente, se ela pode usar. Então, não é qualquer pessoa que pode usar a lente de contato. Então, tomar muito cuidado. Pessoas que têm ceratocone não podem usar a lente de contato gelatinosa, tem que usar a rígida. Então, tem casos e casos, não é qualquer um. Tem gente que compra pela internet, primeira vez. Então, tomar muitos cuidados com esse problema da compra de lente de contato, sem ter adaptação, sem ter todos aqueles cuidados e ensinar de como utilizar. Isso é muito importante. E vale lembrar que quem faz o exame para saber quantos graus você tem, de que óculos você precisa, é o médico ou oftalmologista. A gente sempre bate nessa tecla aqui, porque é o exercício ilegal da profissão, quando um outro profissional, exercício ilegal da medicina, né? Quando um outro profissional faz esses exames, existem profissionais nas óticas que têm as suas funções, são profissões regulamentadas também, mas cada um na sua área, né? Até porque eles vão fazer o grau, sempre digo assim, vão fazer para tentar vender. Então, tomar muitos cuidados, porque vão ter vários exames que eles não podem fazer, como a tonometria, a pressão do olho, o fundo de olho, tudo isso, a gente consegue descobrir problemas silenciosos, que essas pessoas não vão conseguir detectar. Então, fazer o exame com o oftalmologista, e aí sim ele vai encaminhar, e essa pessoa vai fazer o óculos, o óleo, a gente tem o contato necessário. Perfeito. Tem uma pergunta da Odete, de Ourinhos, interior aqui de São Paulo. Faz um ano, doutor, que ela fez a cirurgia para correção da catarata. Só que até hoje, os olhos dela ardem muito. Ela pergunta se isso é comum, se é normal, depois da cirurgia. Ela vai ao médico, ela está em contato com o oftalmo dela, e o que ele passa para ela é sempre um colírio. Sim. Provavelmente, é claro, a gente precisa examinar, ver o que houve, mas a catarata, na verdade, a cirurgia, a gente implanta uma lente dentro do olho. Só abrir aqui para ficar mais fácil, não. Uhum. E eu queria explicar. A gente implanta a lente nesse espaço aqui. Tá. Essa queixa de ardência, esse incômodo, essa lente implantada não vai causar isso. Então, precisa tomar esse cuidado. Em alguns casos, são feitas suturas hoje em dia. A maioria dos casos não é feita sutura, mas se em algum momento precisou, às vezes é feita uma sutura, e esse ponto, às vezes, pode estar um pouco solto, é preciso retirar e tudo mais. Eu imagino que não foi feita a sutura. Ela sente essa ardência, esse incômodo, mas não deve ter a ver com a catarata, com a cirurgia que ela fez. Provavelmente, pode ser a lubrificação do olho, olho ressecado, algum problema na frente. Mas, é claro, precisa passar com o oftalmologista dela e ele, com certeza, vai indicar o colírio necessário, a conduta necessária para ela. Perfeito. Agora, se ela não está satisfeita, então, está ardendo, está incomodando, tem que falar para o médico, né? Sim, claro, sim, com certeza. Ele vai avaliar. Você pede, mas eu não estou tendo alívio aí da minha queixa. Então, ele avalia se tem algo aí, um procedimento a mais agora. Perfeito. O que eu sempre ouço falar é, hoje a gente vive cada vez mais, isso é maravilhoso, mas aí, alguém que fez a cirurgia da catarata, por exemplo, aos 60, 70, então, vive 80, 90, 100 anos. Então, hoje, essas cirurgias têm que ser realmente muito bem feitas, porque as pessoas vão viver muito mais. A primeira coisa que as pessoas falam depois da cirurgia da catarata é que algumas, ah, melhorou até a minha visão, como um todo. Sim, não precisa mais usar o óbito. Exatamente, não precisa. E outra questão é, depois de algum tempo, parece que vai dando uma diferença e aí para pior. Sim. Mas também tem o que fazer, né? Tem, tem sim. O que que acontece? Primeiro, antigamente, existia, a primeira cirurgia, a gente fazia, a gente jogava o cristalino lá para trás e não tinha implante de lente. Então, a pessoa ficava com um grau de hipermetropia enorme. Existia, não existe mais isso. Abria toda a córnea, fazia uma abertura 180, era muito grande. Precisava suturar tudo. Hoje em dia, é feita uma abertura de 2 milímetros, você implanta uma lente que é dobrável, ela entra dobrada com um injetor, lá dentro ela se abre e é por isso que você não precisa suturar. A lente consegue corrigir o grau de longe, de perto, existe a lente multifocal. Eu sempre digo que tem que ser muito bem estudado e indicado o paciente, que não é qualquer um que vai se adaptar com a multifocal, mas existe a lente tórica que corrige o astigmatismo, a multifocal que corrige de longe e de perto. Então, tudo é feito um cálculo para implantar uma lente mais indicada nessa pessoa. Então, por isso que a gente consegue tirar o óculos da pessoa depois da cirurgia. Esse problema da pior da visão depois de um tempo, o que que acontece? Essa lente que é implantada aqui no lugar do cristalino, ela se apoia numa cápsula, que durante a cirurgia a gente abre a cápsula anterior para poder fazer a cirurgia. A cápsula posterior permanece ali. Então, a lente a gente implanta, só que com o tempo algumas pessoas podem opacificar essa cápsula. Então, quando ela opacifica, pode embaçar a visão aos poucos. Então, a pessoa acha que a lente está com um problema, a cirurgia está com um problema, mas isso pode acontecer e é normal. E a gente faz um laser chamado capsulotomia, que é feito com um laser que a gente chama de Yag Laser, e faz uma abertura central de limpeza nessa cápsula e melhora 100%. É um procedimento ambulatorial, não é cirurgia e melhora muito a visão da pessoa que tem essa opacidade depois da cirurgia. Aliás, falando de catarata, o sol piora a catarata, é isso? Sim. Todo mundo pergunta, existe alguma profilaxia, algum cuidado que eu posso tomar para a minha catarata não aparecer, eu não evoluo tão rápido? Proteger dos raios do VLVB. Porque muita gente fala, ah, tem talcolírio. Hoje em dia, nada é comprovado de que vai estabilizar a catarata, não vai piorar. Só essa proteção com o sol. Então, por isso, principalmente no verão, esse é o cuidado com o óculos escuro, principalmente com o VLVB, porque não é qualquer óculos comprado em barraquinha que vai conseguir resolver o problema do... Às vezes, o óculos da barraquinha é preto, escuro, a pupila dilata e ele não filtra os raios. Então, ele é pior, às vezes, do que você vai usar, porque vai dilatar a pupila, vai entrar mais raio e não vai ser filtrado. Então, ele protege desde que você tenha proteção UVB, comprado em óptica, tudo direitinho, não em qualquer lugar, que senão isso pode até progredir mais o problema da catarata. Perfeito. Agora, quem tem olhos claros sempre pergunta, realmente os olhos claros são mais sensíveis? Eles têm mais propensão até catarata ou não tem nada a ver isso? Na verdade, os olhos claros, a pessoa branca, o maior problema não é com a catarata em si, seria a degeneração macular, que é mais atrás, seria na retina, que seria aquela parte de trás, que isso também é o sol. É um dos fatores de risco, claro, a genética, em primeiro lugar, o cigarro, o fumo, tudo isso pode piorar, mas o sol é um dos fatores que podem piorar e a cor também. A pessoa caucasiana, a pessoa branca, tem mais tendência de ter essa DMRI. Esse problema é que é uma degeneração macular que acontece aqui na área central da visão, que é na mácula, e quando isso acontece, existe o do tipo seco, que são drusas, alguns depósitos de, vamos dizer, gordura na retina, que com o tempo, a retina, o metabolismo dela diminui e ela não consegue excretar essas drusas. Isso forma DMRI seca. Agora, a úmida, ela começa a vazar, começa a ter um edema na retina, um sangramento, e aí a gente trata. Mas agora, para evitar que isso aconteça, tomar cuidado com a genética, com o cigarro e com o solo, que também é outra proteção durante o verão que deve tomar cuidado. Perfeito. Agora, esse cuidado, essa proteção durante o sol, a gente percebe que cada um reage de uma maneira, em exposição à luz. Algumas pessoas têm muita sensibilidade. Então, você está no sol, está conversando com a pessoa, parece que ela está sofrendo, fechando os olhos. Então, tenta colocar a mão, dá até dor de cabeça. Outras pessoas sentem muito menos, então, quase, fecham de leve, assim, os olhos, para o sol entrar menos. Perfeito. A pessoa está mais tranquila. Por que cada um tem uma maneira de lidar com a luz? Em primeiro lugar, a fotofobia, uma das principais causas, seria o olho ressecado. O olho seco causa essa fotofobia, causa a ardência. Então, a pessoa que tem o olho mais ressecado em relação a outras, vai ter mais esse problema com a fotofobia. Quem usa muita lente de contato, existe a probabilidade de ficar com o olho mais seco e com a ceratite, que eu falei, que são inflamaçõezinhas na córnea, algumas inflamações, que isso também causa muita fotofobia. Além disso, outro problema é a menopausa. Também é outro problema que deixa o olho mais ressecado. E, por isso, na menopausa, a pessoa pode ter mais fotofobia. Também é um outro fator de risco, uma outra causa da fotofobia. Mas, é claro, existem diversas causas que devem ser investigadas, passadas com o oftalmologista, mas essa seria, vamos dizer, a maior causa e a diferença entre uma pessoa e outra. A questão do olho seco, você falou da menopausa. A gente sempre fala de olho seco mais prevalente em mulheres. Sim. É por conta das questões hormonais ou mesmo em qualquer outra idade a gente tem maior incidência? Mais por questão hormonal. A menopausa é um fator de risco muito grande. A gente vê a queixo no consultório bate muito com aquela época da menopausa. Então, é claro, tem pessoas mais novas que têm a fotofobia, o olho ressecado, antes, principalmente, usaram de lente de contato. Quem fez a cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia de grau, que também pode induzir uma fotofobia maior, o olho ressecado, mas a menopausa é um fator de uso de medicamento também. Quem usa antidepressivo, vários medicamentos também podem ressecar mais o olho. Então, tem vários fatores de risco. Então, a gente deve juntar tudo e ver qual pode ser de cada pessoa em si. O que que influencia na questão da lente de contato? A gente sabe que algumas são descartáveis, a gente deveria respeitar o prazo ali pra descartar essas lentes. A pessoa fala assim, não, Denise, mas eu cuido da questão da higiene, assim, muito bem. E aí, eu acho que por conta disso, eu posso avançar um pouquinho mais. O que que tem nos nossos olhos, que quando a gente coloca as lentes e depois a gente volta pro potinho, fica até meio gorduroso, assim, oleoso. E acaba, não sei se sai 100%, mesmo fazendo com a maior higiene, você lava suas mãos antes, então, de manusear. De qualquer forma, a gente tem que encostar os dedos pra tirar as lentes. Queria entender se, de alguma forma, com o tempo, mesmo fazendo tudo 100%, as lentes vão ficando sujas, assim. Sim, perfeito. Coisas que tem no nosso próprio olho. Sim. O que que acontece, em primeiro lugar? A lente de contato, toma todos os cuidados pra lavar a mão, quando vai colocar a lente, tudo isso. Como tá dentro do prazo, ela faz corretamente, ela precisa limpar com produto adequado, tudo isso dentro do prazo. Como sai do prazo, o que que acontece? A lente perde um pouco daquelas, vamos dizer, substância da lente, que não permite que aquelas bactérias, tudo aquilo, vai aderir mais. Então, ela começa a aderir mais. Existem algumas, vamos dizer, imperfeições na lente, que começa a ter alguns locais que podem aderir mais fácil. Então, o tempo da lente vai facilitar a aderência da bactéria, a junção de tudo isso. Então, o tempo, o cuidado com a lente durante um tempo, não quer dizer que pode usar por mais tempo. Se tá ali, utilizar durante um mês, usa durante um mês, não exagera, porque pode dar um problema, um problema muito grave. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, a nossa equipe de reportagem está nas ruas da capital paulista. Roda a vinheta. Eu vou conversar com a nossa repórter, Jéssica Nunes, porque nós sabemos, os óculos escuros fazem parte, até mesmo da composição do nosso visual, durante o verão. Ou, pra quem tem a tal da fotofobia, né, a sensibilidade aí à luz, durante o ano todo. Já me disseram que não é pra eu dar risada. Deixa eu ver como é que tá, Jéssica. Jéssica, boa tarde. Tudo bem, querida? Boa tarde, Denise. Tudo ótimo. Eu tô experimentando já os meus óculos escuros aqui, porque, de fato, no verão, com os dias muito claros, o sol forte, a gente acaba procurando mais os óculos escuros. Eu tô aqui com o meu, mas eu vou tirar em respeito a nossa técnica em óculos, a Mari. Boa tarde, Mari. Explica pra gente quais são os cuidados que a gente deve manter na hora que a gente for comprar uns óculos escuros, porque a gente sabe que muitos, ao invés de ajudar, podem acabar atrapalhando, até botando em risco a nossa visão ocular. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, pessoal. Então, o cuidado que a gente deve ter ao comprar os nossos óculos, primeiramente, é comprar num lugar de confiança, numa ótica que te forneça um certificado ou um selo de que aquele óculos realmente tem uma proteção UV, que nada mais é do que aquela proteção que vai proteger os seus olhos contra os raios solares. Perfeito, Mari. Agora a gente tá vendo aqui várias opções de óculos. Tem alguma diferença, por exemplo, na hora que você vai vender, explicar pra pessoa, de uma lente mais escura pra uma lente mais clara ou, de repente, azulada? Ela interfere, a cor interfere na proteção? Então, de fato, a cor não interfere muito. O que a gente pode destacar é que as lentes amarelas, elas são mais indicadas pra usar durante a noite, porque ela vai refletir muita luminosidade. Então, pessoas que vão dirigir pra poder ver o farol do outro carro se aproximando, é melhor. As lentes marrom, elas são melhores pra quando você está em uma exposição a sol muito grande. Ela protege um pouco mais. Já as lentes verdes, elas protegem um pouco melhor nos esportes aquáticos, nos esportes terrestres, de repente, num passeio ecológico. Mas vai da questão e gosto do cliente. Se ele se sentir bem com uma cor, não vai ter tanta interferência. E tem algum problema eu comprar um óculos, por exemplo, de segunda mão? Aliás, comprar um óculos de segunda mão não, né? A gente acaba pegando emprestado mesmo, fica pra gente. Tem algum problema ou você indica mesmo a pessoa comprar um óculos de acordo com o formato do rosto, pra não ter perigo de entrar nenhuma luz durante, sei lá, um passeio no parque, alguma coisa assim do tipo? Então, a questão do formato fica a gosto do cliente. O importante é que tampe mesmo a frente dos olhos. Agora, em questão da diferença, isso. Assim, a gente vai saber de fato o quanto de proteção que o óculos vai ter através de um instrumento que chama fotômetro. Mas, comprar de segunda mão não é tão indicado, porque a gente não sabe a procedência do óculos, nem em qual laboratório esse óculos foi fabricado, as lentes dele, e se realmente esse laboratório fornece algum selo de garantia pra gente, né? Porque quando a gente compra um óculos, que a gente paga um pouquinho mais caro, a gente não tá comprando só saúde. A gente tá comprando a estética, a gente tá comprando a armação, e tudo isso agrega no preço, é claro. Mas, se a pessoa não tem tanta condição, assim, de comprar um óculos solar, especialmente um pouquinho mais caro, vale a pena investir nas lentes Transitions, que são aquelas lentes que, quando você se expõe ao sol, ela escurece. Essa é uma boa opção, principalmente pra quem usa óculos de grão, não é mesmo? E o cuidado maior que eu acho, Denise, que tem que ter, o doutor tá aí, ele pode falar muito bem, o nosso querido doutor, né? É o seguinte, é você não ir em qualquer barraquinha e comprar um óculos, porque você acha ele baratinho e bonito, comprar um óculos pirata. E tomar muito cuidado também onde compra, porque esse tipo de óculos pirata você não encontra só no centro de São Paulo, não, minha gente. Nas barraquinhas, não. Você encontra até em ótica. Então, tem que ter selo de confirmação. Sim, sim. O selo não pode vir, não necessariamente vai estar grudado na lente, mas a órtica tem que te fornecer um certificado, uma garantia, até mesmo se houver algum problema, você pode estar fazendo a troca desse produto. Perfeito, Denise. E esses são os cuidados necessários na hora de se comprar óculos escuros. O que você achou do meu? Eu adorei. Eu quero saber se você compra um par de óculos escuros a cada verão ou se você usa o mesmo, se você segue a moda, né? Então, escolhe óculos novos para passar a cada temporada. Jéssica, como que você faz? Gente, mas essa pergunta é muito pessoal, Denise. Olha, eu como uma boa consumista, eu ajudo o nosso país a sair da crise, eu aproveito e compro o da moda. Eu gosto. Mas eu gosto dele bem maior também, aqui nas lentes, principalmente, que a Mari estava me falando, e eu achei isso bacana porque realmente eu sinto que protege mais a minha visão. Eu não fico com aquele olharzinho fechadinho. Eu gosto dos óculos da moda. Legal. Eu já fico verões com o mesmo par de óculos, mas, enfim, isso é realmente... Tem para todos os gostos e tem para todos os bolsos. A gente sabe, né? O importante é comprar de local confiável. Agora, eu tenho certeza que você vai continuar. Os modelos aí são vários, né? Formato de lente, tudo mais, dá para escolher. Você vai continuar de olho aqui na nossa entrevista com o doutor Daniel Camelot. Jéssica. Com certeza. Vou ficar, ó, de olho, Denise. Tá certo, Jéssica. Obrigada. Bom fim de tarde. Já pode escolher os seus óculos por aí mesmo. Já deve ter provado, experimentado todos que eu conheça a Jéssica. Obrigada, Jéssica. Boa tarde. Doutor, achei super legal a gente mostrar a questão da confiabilidade, então, dos óculos, né? E, lógico que um óculos de grife vai custar muito caro, né? Então, não tem condições de comprar, mas tem óculos baratos, né? Que fazem o que tem que fazer, né? As lentes fazem o que tem que fazer. Agora, só não pode comprar no camelô. Primeiro que pirataria é crime, né? Sim, perfeito. Primeiro, como você falou, pirataria que é crime, a gente tá no verão que tem gente vendendo na praia, óculos e tudo. Existem muitas pessoas, então, tomar cuidado, achei bonita, começa a comprar, mas saber ter essa confiabilidade. O óculos também, como ela tava falando, grande, até o óculos na praia também protege até pra grande areia, como tá ventando. Então, muita gente chega no consultório nessa época, muita gente, que caiu uma areia no olho e caiu com o silêncio e não consegue tirar de jeito nenhum. Que a gente sempre fala, chegou em casa, lava o máximo que der pra água corrente, mas muitas vezes o grão, ele se prende por dentro. E a gente precisa reverter, olhar na lâmpada pra poder tirar. E ela fica, você fica piscando e vai arranhando a córnea e cada vez vai sentindo mais. Então, entrou, lavou bem, não saiu, procura um oftalmologista que ele vai te ajudar com certeza nessa época do ano. Deixa eu entender, vou me preparar pra dar um recadinho. Quando eu chego até lá, quando a gente vai ao oftalmo, porque a gente deveria ir pelo menos uma vez por ano, né? Eu sempre falo que quem tem problemas de visão frequenta mais o oftalmo, por isso tá um pouco mais protegido aí nessa questão de fazer o check-up, entender? O oftalmo costuma ter o aparelho, então, do paciente poder levar o óculos que ele comprou pra ter certeza de que ele tá ok para a finalidade. Então, de repente, a gente falou da diferença até da cor das lentes, né? De repente, você tá usando uma cor de lente que não favorece pra aquela que é a sua maior dificuldade. Dá pra checar isso, doutor? Perfeito. Na verdade, o óculos, o oftalmologista, na maioria das vezes, tem no consultório o lensômetro, que é pra avaliar o grau do óculos. Esse que é pra avaliar o ultravioleta, o filtro VLVB, alguns consultérios têm, outros não. Então, a gente sempre avalia, pede pra comprar um de confiança, ter o selinho, mas, de qualquer jeito, o lensômetro vai avaliar o grau. E esse pra avaliar o filtro ultravioleta, se existe ou não, algumas clínicas têm, outras não. Perfeito. Nós estamos de volta, hoje, falando sobre a saúde dos olhos e os cuidados especiais que nós devemos ter durante o verão. Acredite, tem o nosso jeito de viver a vida durante o verão, pode prejudicar a nossa saúde ocular. Então, por isso, o doutor Daniel Kamlot, que é médico, oftalmologista, tá aqui hoje, pra dar essas orientações aqui pra gente. Olha só, doutor, a gente falou das lentes de contato, as perguntas realmente não param de chegar. A telespectadora pergunta, relata e quer saber por quê. Sempre que tira as lentes de contato, o olho arde muito mesmo, pingando colírio. É, o que que acontece? A lente de contato, ela funciona como um anteparo, como eu falei, um band-aid que fica aí protegendo. Então, a lubrificação diminui, a oxigenação diminui. Então, depende da lente que ela usa. Existem lentes melhores pra quem tem o olho mais ressecado, outras pra não muito ressecado. Também é bacana fazer esse estudo, né? Esse estudo pra saber qual é o melhor no caso dela. E aí, disso assim, se você tem alguma lesão no olho, ela pode ser falseada pela lente. Em muitos casos, quando você tem uma abrasão, um arranhão no olho, até mesmo por poeira, por areia, quando arranha, a gente retira aquele problema e coloca uma lente. Por quê? Porque ela vai parar de sentir dor, porque na verdade ele vai estar fazendo um band-aid. Então, você não sente aquela dor da pálpebra passando. Então, é uma outra hipótese também dela sentir quando ela atira. Então, é bom sempre avaliar qual o problema, se existe alguma seratite já, aquele problema da inflamação na córnea, não só o olho ressecado. E se tiver, fazer o tratamento adequado. Tá. Existe, é verdade que sempre precisa ter os óculos? Então, você usa lentes, você tá muito adaptado com as lentes, maravilha. Até hoje não arde, não dói, coloca e tira numa boa. Sim. Precisa ter o par de óculos? Eu sempre indico. Eu antes de passar qualquer lente de contato, eu falei, esse aqui é o grau do seu óculos, você vai fazer o óculos, você pode até ter a lente, mas precisa ter o óculos. Primeiro que, ficar o dia todo com óculos, é aquilo como eu falei, você precisa oxigenar a córnea, você precisa lubrificar. A lente, quando ela tá bem adaptada, ela lubrifica, mas nada como você ficar com aquilo livre. Então, chegando em casa e tudo, se puder colocar óculos, eu acho que é o ideal, pra poder dar um descanso. É porque se a gente pensar que nós estamos vivendo cada vez mais, e que é o mesmo par de óculos que vai estar aqui, né? Vai ficar um bom tempo. Precisa cuidar, né? Então, fim de semana não precisa usar, ou quem só prefere usar em festas, eventos sociais, então, também bacana pra deixar o olho respirar. Sempre lembrar de tirar, que quando usam em festa, a maioria das pessoas não tiram a lente em contato. Então, dormir com a lente é um perigo. Você, com o olho fechado, já lubrifica e oxigena menos. Com a lente, então, muito mais. Então, a pessoa, quando ela cola com a lente, ela cola com aquele olho vermelho por causa disso. Ah, e a lente grudada, né? Sim. Aí, às vezes, não consegue tirar de jeito nenhum. É, precisa ter esse cuidado, realmente. Precisa ter o cuidado. Agora, o que que acontece nos eventos de final de ano, então? As pessoas costumam não... Hoje, eu acho que já melhorou bastante, mas você que trabalha no hospital, né? Então, tá nas emergências, pra você ainda acontece muito, né? Fogos de artifício, doutor. Isso, olha, nas mais diversas especialidades médicas, é um perigo, né? Muito perigoso. Eu mesmo, como eu já sei do perigo, eu tento sempre não ficar no meio da explosão do fogos. Porque a gente vê, eu já peguei, paciente que chega no pronto-socorro, com fogos de artifício estourando no... Que é aquele caso que o fogos foi lá, ele não estourou, eu vou ver o que ia acontecer. É um acidente, né? Quando ele vai ver o que aconteceu, virou pro rosto dele. Só precisa de uma vez pra dar errado, né? O tipo da coisa que é melhor não arriscar. Não, é melhor não arriscar. Não estourou, deixa ali, não vai ver porque que estourou. Sempre, se puder, utilizar algum apoio pra colocar o fogos, não ficar na mão, porque não é só o olho também, é a mão, tudo isso. E virar, e nunca você ficar com aquilo virado pro seu olho ou qualquer faixa do corpo. Porque isso é comum, tentar manter sempre distância de onde tá tendo fogos de artifício. Você vê que no Rio de Janeiro teve até, agora tá sendo feito em balsas, longe da multidão, porque é pra evitar esses problemas. Então, tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado com o rolho de champanhe, que muita gente não pensa, começa a brincar até uma pessoa com a outra, balançando o champanhe na frente da outra de brincadeira. Mas se esse rolho de champanhe vier com a pressão que vem no olho, existe o grande risco de quê? De você ter uma inflamação ocular, um aumento da pressão intraocular e principalmente um descolamento de retina. Por quê? Porque o olho, ele é elástico, vamos dizer assim. Quando bate a rolha, ele faz isso daqui. Só que a retina não acompanha essa elasticidade. Então, a retina, na verdade, vai sofrer um rasgo. E esse rasgo que acontece é um buraquinho que forma, começa a entrar líquido nesse buraquinho e começa a descolar a retina. O descolamento de retina não é detectado no primeiro momento, na maioria das vezes, porque começa na periferia. Então, a pessoa começa a perceber mosquinha, flecha de luz e começa a baixar um campo preto. Isso é um aviso que pode estar acontecendo no descolamento. Então, isso deve ter muito cuidado. Aconteceu isso, deve procurar o oftalmologista, dilatar o olho e avaliar se existe essa lesão na retina. Porque não é tão fácil de avaliar, principalmente se você não dilatar. Então, tomar muito cuidado com o rolo de champanhe também. Não ficar olhando nem brincando em relação ao outro, porque é muito perigoso. Perfeito. Água do mar faz mal para os olhos? Então, eu brinquei de abrir os olhos numa piscina, né? Lógico que no ambiente com sal é menos agradável. É ainda mais hostil do que abrir os olhos numa piscina comum com cloro. Faz mal, assim, fora as bactérias. Sim, sim. Tirando as bactérias, como você falou, causa irritação. Você tem aquela água salgada, então vai criar uma irritação ocular. A conjuntiva, que é onde acontece a conjuntivite, a inflamação da conjuntiva. Então, esse problema, mergulhar com o olho aberto, tudo pode, vamos dizer, deixar o olho mais irritado. E tirando o problema da bactéria, tudo isso. Por isso que eu disse que, a gente de contato, eu não indicaria mergulhar nem piscina, nem praia. Eu acho que não é legal. Não é legal mesmo. Doutor, eu trouxe algumas imagens para a gente ver. Eu acho muito legal quando a gente pode ilustrar. Vamos ver. O que é isso, doutor? Isso, toma muito cuidado, porque o que a pessoa pensa? Isso aí é um calásio. Não é. Isso aí é uma lesão que pode ser um câncer na pálpebra, um carcinoma, que por isso que a gente está falando do sol. A proteção não é filtro solar aqui só. O óculos escuro, como a gente estava falando, também vai proteger disso. Então, pessoas que têm mais tendência a ter câncer de pele e tudo isso, isso acontece também no olho. É porque essa é uma região que, vamos combinar, por mais que a gente passe o protetor solar, aí não dá pra passar. Sim, fica irritado, causa alergia, então é difícil passar nessa região. Tudo ao redor dos olhos, né? É muito mais sensível. É difícil a pessoa que consegue passar na pálpebra, por exemplo, o protetor, porque ele escorre. E nem indicado. Dá bastante alergia ao protetor solar. Fica muito irritado, muito irritado. Então, realmente usar, eu acho legal a gente entender, os óculos de sol também vão proteger essa região aí. Mais uma razão, mais uma razão. Porque isso é um câncer na pálpebra, que quem já tem tendência, principalmente no sol, fica ali, é um problema que pode acontecer. Um carcinoma de pele que pode acontecer na pálpebra. Aí você observou, então, um surgimento de uma bolinha, então algo bem no início aí, doutor. Aí você acha que é um intersol, você acha que é qualquer coisa. Menos do que é de quatro sãs. Claro, com certeza. E aí você está planejado e programado para ir para as suas férias de verão e vai curtir o sol e vai para a praia e vai se expor. Você pode fazer a coisa ficar ainda pior. Então, mesmo sendo final do ano, época de férias, a época que for, pré-feriado, buscar o auxílio médico, porque você pode evitar a piora de um cenário. Perfeito, perfeito. Às vezes, existem lesões que são, vamos dizer, eles predispõem a um câncer. Então, você já consegue ter uma avaliação, você consegue ver lesões. Até sinais que começam a mudar de cor, mudar de tamanho, tudo isso mostra que a benignidade já pode ter alguma alteração. Então, tomar muito cuidado. Lesões na pálpebra, tudo isso, você acha que não pode ter nada. Em alguns casos, você até faz. Acha que não é nada, faz a biópsia e pode aparecer alguma coisa. Então, tomar cuidado sempre com lesões nessa área da pele, tudo que é muito perigoso também. Mais imagem. Vamos ver mais uma imagem? O que que o doutor... Ah, catarata, né? Você mostrou mais ou menos que existe muito a confusão. A pessoa acha que a catarata, eu tenho até depois a imagem do pterígio, tá? A catarata, na verdade, a pupila onde a menina dos olhos, vamos falar, onde é o preto do olho, que na verdade não é preto, é um buraco negro, que a gente consegue enxergar por lá. Começa a ficar... A pessoa, primeiro, ela começa a sentir embaçada. Aí, só o oftalmologista que vai conseguir avaliar e ver que existe aquele início da catarata. Quando começa a ficar mais avançada, acontece isso. Essa parte preta começa a ficar branca, porque a catarata, só que nessa fase, já seria muito mais avançada. Na maioria das vezes, o paciente sente o baixo visual. Quando você olha, assim, sem o auxílio de lâmpada de fenda, você não sabe que a pessoa tem catarata. Já consegue ver a olho nu? Já existe uma catarata bem, bem avançada. A cirurgia é a mesma? É a mesma. Só que ela vai demandar mais energia, vai demandar mais, vamos dizer assim, pra gente fazer a cirurgia, o cristalino deve ser quebrado em vários pedacinhos e você precisa aspirar. Essa quebra em vários pedacinhos, você gasta mais energia e a córnea tem células e elas sofrem com isso. Então, a gente evita hoje em dia, chega nessa fase, antigamente não. Hoje em dia a gente evita pra você evitar complicações com a cirurgia. Então, a gente tenta operar no momento que o paciente sente aquela necessidade, a qualidade de vida dele está sendo prejudicada e que a gente não deixa também chegar nessa fase pra também não prejudicar e não complicar a cirurgia. A gente vê que, onde tá o branco ali, tem todo o vermelho, que seria a parte de trás, seria a retina. O branco é onde existe o cristalino, é onde acontece a catarata. Todos os raios que passam por ali, na maioria das vezes, caem certinho na retina. Quando começa a passar com a catarata, já começa a embaçar tudo e aí que a gente mexe na catarata, retira e coloca a lei. Aliás, você falou que hoje o timing de fazer a cirurgia mudou e você já chegou a conversar aqui com a gente que, às vezes, uma catarata bem no início já atrapalha, parece um elefante na visão da pessoa, né? Perfeito. Existem até casos de faco refrativo, existem alguns médicos que a catarata, às vezes, nem tem catarata e a pessoa opera pra poder diminuir o grau, vamos dizer assim. A pessoa que não pode operar a cirurgia refrativa, que é aquela mais comum, às vezes, implanta uma lente pra corrigir o grau. Mas, claro, sempre muito bem avaliado, porque não é tão simples e você precisa ver o caso a caso, ver qual que seria o melhor caso. Próxima imagem. Isso sim é obterível. A pessoa acha que isso é catarata. Muitas pessoas vêm no meu consultório e perguntam, ah, eu tô com catarata, mas não é catarata, isso é piterígio. Mas isso atrapalha a visão? Na verdade, o que que isso acontece? Isso é uma proliferação, uma membrana que cresce da conjuntiva, que é aquela parte que protege o branco do olho, transparente, e ela vai cobrindo essa área central da visão. Se ela começa a pegar ali a pupila, a área central, ela já começa a atrapalhar. Se ela já está muito grande de causa, se ela começa a pegar a área central, no colorido ela não atrapalha. Se ela avançar para o pretinho que a gente enxerga. Aí já começa a atrapalhar. Além de, o astigmatismo, ela, vamos dizer, repuxa essa parte do olho. Então, pode causar um astigmatismo. Então, também no astigmatismo, pode causar uma baixa visual. Isso já é piterígio que chama, né? Sim. Avançado. Sim, vamos dizer que esse caso já teria indicação cirúrgica. Agora, quando é muito cedo, principalmente paciente jovem, a gente não costuma indicar, porque a chance de voltar, e voltar até às vezes maior, existe mesmo tomando todos os cuidados. Porque essa cirurgia não é tão simples de você cortar e tirar. Você precisa tirar, fazer um transplante da membrana conjuntiva para essa área. E, hoje em dia, a gente já existe até uma cola. Não precisa suturar para depois tirar. Existe uma cola que você cola essa membrana nessa área. Então, assim você evita uma recidiva mais fácil. Mas, se o paciente é jovem e o pterígio é muito pequeno, é bom evitar. E isso também é causado pelo sol. Se a pessoa já tem a genética e tem essa exposição ao sol, isso pode aumentar muito mais, a evolução é muito maior do que aquelas que se protegem. Então, sempre quando começa, é muito no comecinho, a gente fala. A gente não vai retirar, mas é bom proteger o sol, porque o sol pode fazer a evolução muito maior do que quem se protege. Agora, esteticamente, a pessoa pode se incomodar demais, mesmo sendo algo bem pequeno. Sim, com certeza. Não é bom operar mesmo? A gente conversa com o paciente, você pode ter a chance de recidir. E ele fala, mesmo assim eu quero fazer, tudo bem. Mas, deve estar muito bem esclarecido que existe a chance de voltar, principalmente se for jovem e pequeno. Fora os riscos da cirurgia, porque mexer nos olhos, você tem sempre o risco, né? Sim, toda cirurgia tem o risco. É claro que essa cirurgia, sim. Ela é mais, vamos dizer assim, ela é trabalhosa, o paciente sente um pouco mais no pós-operatório, porque fica mais vermelho, só que com essa cola o pós-operatório não é tão chato, porque os pontinhos ali incomodam. Então, existe o pós-operatório um pouco incômodo, mas depois, fazendo e indicando na hora certa, o paciente fica bem feliz com a estética. Mais uma foto para a gente terminar esse bloco, vamos ver? Isso seria a visão de uma pessoa com catarata. Na primeira foto, a gente vê que o raio que passa cai certinho na retina, na lábula. Já na segunda foto, a catarata já dispersa esses raios e eles não conseguem cair perfeitamente na retina. Então, é indicação de fazer cirurgia e a gente vê que tem diferença. Já, já, doutor, eu quero falar com você sobre conjuntivite, porque essa é uma época bem favorável, eu acho, conjuntivites. Já, já, a doutor explica para a gente os tipos e como que transmite a conjuntivite, para que a gente possa evitar. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, tem mais bate-papo sobre os cuidados, então, com os olhos, especialmente durante o verão. A gente volta para falar de conjuntivite. Até já. Nós estamos de volta para este, que é o terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor de hoje. A gente fala sobre os cuidados com os olhos, a saúde dos olhos, especialmente durante o verão. Você já entendeu algumas particularidades aí da estação, que fazem com que os cuidados precisem ser, de fato, redobrados. Hoje, quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Daniel Camelot. Ele é médico oftalmologista, está explicando tudo aqui para a gente. Mas, doutor, nessa época do ano, e olha que ninguém quer ficar doente nunca, lógico, né? Mas, no calor, parece que é pior ainda. Mesmo se for uma gripe, um resfriado, coisas comuns, né? Aquele calorão, parece que a gente fica ainda pior. E conjuntivite também está no pacote de doenças da estação. Vai nesse pacote fácil, é muito comum. Nessa época do ano, chega todo mundo de viagem já com aquele olho vermelho. A gente pega muito comum aumentar muito os casos de conjuntivite. Principalmente a conjuntivite viral. Porque a conjuntivite viral, ela precisa do contato. Ela precisa de aglomeração. Para o vírus se replicar mais, precisa do clima quente e seco. Então, é tudo para poder crescer. Então, tomar muito cuidado nessa época do ano com a aglomeração. Se você tiver um local que tem muita gente, como a gente estava conversando, existe em qualquer local, na praia, na piscina, tem aquela toalha. Todo mundo vai lá, usa a mesma toalha, vai se cumprimentando, todo mundo vai beijando. Então, é... Tomar muito cuidado. Porque a chance de ter a epidemia da conjuntivite viral, principalmente, é muito grande. Mas nem em casa, né? Tem a toalha de rosto. Então, se alguém está com conjuntivite, mesmo alguém que foi te visitar, que estava no momento ali de transmitir, se o outro for lá, a chance de pegar é muito grande. Muito grande. Muito grande. Até aquela que você tem a mania de coçar o olho quando está com o olho vermelho. Então, é... Não tem jeito. E aí, vai uma dica. A gente estava conversando aqui durante o intervalo, né? Porque, lógico, o doutor acaba ficando muito exposto às contaminações, especialmente, das questões dos olhos, lógico, né? E de conjuntivite, que está nesse pacote do verão. E aí, como é que a gente coça os olhos? Assim, com os dedos, né? Com o dedão lá no olho. Mas o doutor tem um jeito diferente que ele vai ensinar pra gente. Então, o que você faz, inclusive, né? É, já entrou na rotina. Como eu estou acostumado, isso aqui vai pegar com o contato. Quando tem alguma coisa, o olho está coçando, eu vou com o dorso, com essa parte, porque eu sei que isso aqui eu não estou aqui em nenhum lugar. Então, mesmo que eu tenha cumprimentado, pegar em qualquer outro lugar que outra pessoa com conjuntivite pegou, eu não vou pegar. Então, pegar essa maneira de coçar o olho pra evitar esse contágio, quem tem muito conjuntivite, às vezes é até esse fato de você coçar muito o olho, de repetição. Porque, às vezes, você vai ter, vamos dizer, a proteção contra aquele vírus. Mas são vários tipos de vírus, que é uma dúvida. Ah, já tive, por que eu peguei de novo? Então, tomar muito esse contágio. Agora, quem coça os olhos sempre tem outros problemas. A gente pode falar já, já, sobre... Ceratocônia é um deles, né? Mas quem coça muito os olhos acaba ficando sempre com os olhos vermelhos. E aí, quando a gente pensa em olho vermelho, a gente pensa em um olho fragilizado. Sim. Facilita a... Facilita? Isso facilita, por exemplo, a chegada de uma conjuntivite viral? Na verdade, facilita pelo contato. Você apertou a mão de alguém, você vai levar a mão para o olho. Só que a conjuntivite, aí mudando um pouco, a alérgica, você tem papilas, que seriam algumas alterações visuais, que quanto mais coça, mais vontade vai dar de coçar. Então, a conjuntivite alérgica é muito comum a pessoa coçar e quanto mais coça, mais fica vermelho e mais vontade vai dar de coçar. Então, a viral, sim, é mais para esse caso, mas a alérgica tem esse problema também, de quanto mais coça, mais vai ficar vermelho e mais vontade vai dar de coçar. Perfeito. Coçar os olhos nos lembra um outro problema, que é o ceratocone, né? Perfeito, com certeza. E aí eu recebi pergunta, quem tem ceratocone pode ir à praia? Na verdade, o ir à praia não vai ter problema, mas o ceratocone é um problema no colágeno da córnea, que é essa parte central, da parte da frente do olho, que esse colágeno, ele é mais fragilizado, principalmente pela genética, o ceratocone é muito comum pela genética. Quem tem alergia, conjuntivite alérgica, facilita também quem já tem essa predisposição, porque a pessoa vai ficar ali coçando, então a gente sempre vai falar para esse paciente, vai indicar não ficar coçando o olho. Então, o ceratocone é perigoso, ele causa um astigmatismo alto, ele pode evoluir cada vez mais, existem tratamentos, tanto para prevenir a evolução, como também para corrigir. E nós temos que tomar muito cuidado com o ceratocone, mas não é proibido de ir para a praia aqui em ceratocone, não. Não teria problema. Tá. Tem telespectador aqui querendo saber, o Ronan Vicente Ribeiro, Roselito Santos, um beijo, Ingrid Nayara, a Giselda, Luzia Pires, Consola Viana, Alexandre Henrique Maduro, enfim, essas pessoas mandaram perguntas. Doutor, se não conseguir responder aqui durante o programa ao vivo, ele depois entra no Facebook e responde as perguntas para cada um, então fiquem tranquilos. Mas o Ronan faz uma pergunta aqui, o que é quando parece que tem areia no canto dos olhos? Ele é de Ibiá, Minas Gerais. Mais uma vez, areia no canto dos olhos pode ser também o olho seco. O olho seco traz todos os sintomas, olho vermelho, sensação de corpo estranho, fotofobia, que é dificuldade com a luz, ardência, tá? Então tudo isso pode acontecer. Agora, se existe essa sensação de areia muito maior, tomar cuidado. Claro, isso pode ser um corpo estranho, que você tenha que tirar, você não percebeu que entrou, mas provavelmente, se não foi nada, provavelmente o olho ressecado pode causar isso. Mas é bom sempre procurar o sofotamologista para melhor avaliação. Agora, às vezes a gente nem sabe que tem olho seco, né? Você está sofrendo ali... A maioria das pessoas não sabe, acha que é o óculos, aí eu vim porque o olho está ficando vermelho e às vezes a visão fica flutuando porque o olho resseca, aí começa a embaçar. Então, isso também pode ser do olho ressecado. Muita gente acha que é do grau e quando chega não é o grau, é o olho ressecado. A condicionado piora a situação. Piora também, com certeza. Então, sempre o lubrificante amor. O lubrificante, o uso do computador, celular direto, isso aí você está mais concentrado, você pisca menos o olho e você precisa piscar para lubrificar. Então, tudo isso, ventilador, vai causar um olho mais ressecado. Medicamentos, como eu falei, menopausa, tudo isso. A Joelma quer saber a diferença entre lubrificadores e colírio para os olhos. Joelma, tomar muito cuidado porque quando chegar a pedir um colíriozinho na farmácia, eles podem te dar um vasoconstritor, que é o mais comum. O vasoconstritor, ele deixa o olho mais branco. Por quê? Porque ele vai afinar os vasos que estão dilatados e aí fica branco por causa disso. Só que o uso desses colírios, cronicamente, eles podem até, quem já tem essa propensão a ter pressão arterial alta, eles vão ser drenados pelo canal lacrimal, vai para o nariz que é cheio de vasinho. Isso vai para a parte sistêmica. Então, o uso desses colíriozinhos na farmácia, que muitos casos são contraindicados, até por efeito rebote, ela coloca, o olho fica branquinho, daqui a pouco volta pior. Então, provavelmente, a principal diferença é esse. Colíriozinho, qualquer um na farmácia que vende, pode ser esse vasoconstritor que é perigoso, não pode ficar usando direto. O lubrificante, não. A maioria não tem efeito colateral e ele pode utilizar, só que sempre avaliar cada lubrificante para cada pessoa. Não é um que vai resolver para todos. Então, sempre passar também com o seu médico para avaliar o melhor colírio no seu caso. Perfeito. Durante essa época, tem mais perguntas, tem sobre úlcera, várias perguntas chegando aqui sobre úlcera, de tanto usar as lentes. E aí, eu recebo relatos de pessoas que não podem mais usar lentes. Então, ficou proibido usar lentes, porque houve o excesso, né? Então, acabou perdendo a chance direito de usar os óculos. Só aproveitando a úlcera, falando, olho vermelho não é só conjuntivite. Olho vermelho pode ser úlcera, pode ser seratite, como eu falei. Olho vermelho pode ser uveíte, que é uma informação grave do olho, que essa uveíte, ela reflete um problema, pode ser reumatológico. Vários problemas, até infecciosos, tuberculose pode causar toxoplasmose, tudo isso causa o uveíte, e é o uveíte anterior, deixa o olho vermelho. E a pessoa vai tratando como conjuntivite, usando um colíriozinho, que acha que não é nada, e lá no futuro, depois, pode até perder a visão por úlcera, por uveíte. Então, o olho vermelho não é só conjuntivite, não é simples. Então, sempre passar para avaliar a causa do olho vermelho. Perfeito, perfeito. Agora, durante as férias, as crianças ficam mais tempo dentro de casa, muito mais tempo em casa. E aí, o que estava tudo sob controle ali, os produtos de limpeza, né, acabam podendo ser descobertos pelas crianças. Às vezes, não estava à mão, não eram produtos que estavam ali à mão. Mas uma criança sem supervisão dentro de uma casa, pode acabar descobrindo os armários ali em lugares que ela não alcança, mas ela fez alcançar de algum jeito. Tempo de sobra, né, pouca atividade planejada. Vai arrumar o que fazer. É, não dá certo. Agora, o oftalmologista está nas emergências com crianças dentro de casa também, né? Sim. É, tomar muito cuidado porque, primeiro, produtos de limpeza, produto químico, tudo isso causa uma queimadura, uma córnea. Isso pode causar até uma cicatriz que depois não tem reversão. Então, tomar muito cuidado. Isso pode causar uma simples conjuntivite química, mas também pode causar queimadura de córnea, dependendo do produto, alcalino, ácido, é muito perigoso. Então, deixar um lugar alto, principalmente trancado, se puder. E até produtos como tesoura, até furcortante que você acha que não vai ter problema nenhum. Ela está brincando até com um amigo. E até, vamos dizer, um elástico de pasta que você brinca de... Aquilo pode bater no olho, faca, garfo, tudo isso pode perfurar. É muito perigoso. Então, tomar muito cuidado. Guardar longe da concha das crianças, de preferência trancado, porque é a hora que ela vai descobrir as coisas mais fáceis, porque ela está mais tempo dentro de casa. Então, tomar muito cuidado. Caiu alguma coisa no olho, também. Uma dica, produto de limpeza principal, lavar com água corrente o máximo que der, porque aquilo tem que sair. Depois, procurar, claro, emergência ou oftalmologista, mas em casa aconteceu, caiu algum produto químico no olho, lavar com água corrente o máximo que for possível, para tirar aquilo dali, para não ter o contato por muito tempo com a córnea, com a conjuntiva, para não ter esses problemas. Tá. Chuveiro? Chuveiro, pode ser corrente. Tudo que for corrente, chuveiro, água corrente, soro fisiológico que você tiver em casa, jogar, para poder tirar o máximo que você conseguir. Eu estou imaginando o desespero da mãe chegando em casa e vendo uma cena como essa, aí não sabe nem o que faz, né? Você coloca a cabeça embaixo da torneira, manda... Existem várias ideias, ah, joga, cada um dá uma ideia, joga isso, joga aquilo, joga a lei, não... Água corrente. Água corrente, é isso que é importante. E depois vai para o hospital. Com certeza. Primeiro tira, depois procura o oftalmo, né? Agora, esse cuidado que a gente deve ter é sempre, né? Então, constante, planejar o que vai fazer. Brincadeiras. Então, a criança vai brincar por mais tempo ali e às vezes não é na escola, né? Então, está fora ali o controle de professores e monitores. Uma bolada no olho. Isso pode gerar um problemão, então, ah, uma cotovelada sem querer de um coleguinha. Pode gerar um problema muito grave, como eu falei, da contusão, né? O olho é elástico e a retina não. Então, tudo que for uma pancada, um trauma, bolada, tudo isso pode causar um descolamento de retina, uma inflamação grave. Então, não deixar para lá. Às vezes a criança não vai reclamar porque o outro olho está enxergando perfeitamente. Então, levar no oftalmologista, mesmo que não reclame, porque esse olho, ela pode ter algum problema e não perceber. Então, levar, se aconteceu o trauma, levar no oftalmologista para avaliação. Tá. A gente falou dos produtos químicos, dos produtos de limpeza, por exemplo, que tiverem contato com os olhos de adultos e crianças, né? Lavar com água corrente. E a questão do protetor solar, que às vezes cai dentro dos olhos. A gente deve entender também como uma química ser tirada dos olhos. Sim, sim. É muito irritativo. Então, como a gente estava falando, essa área é muito sensível. Então, só que de qualquer jeito, mesmo não passando nessa área ou usando uma, como diz a Emelage, uma área que deve ser usada, você vai suar, você vai entrar na água, aquilo vai escorrer para o olho. Então, se cair, você deve limpar. Porque pode causar essa irritação, a conjuntivite química, tudo isso. É mais raro de causar um problema de queimadura na córnea. Mas, uma ceratitezinha, como eu falei, uma inflamação mais leve, uma conjuntivite, isso pode irritar. Então, caiu o filtro solar, irritou, é bom lavar com água corrente, que é o principal. Tá. Vamos falar da úlcera. Muita gente escreve que perdeu o direito, entre aspas, de usar as lentes de contato. Sim. Porque, ah, o doutor disse que eu tenho uma úlcera nos olhos. E aí, eu queria entender, existe um exagero, ou às vezes, o que um olho aguenta bastante, o outro mínimo tempo que passou, pode ser esse prejuízo de não poder usar mais a lente? Sim, é. Para mim, não existe um exagero. Eu sou muito cauteloso com o uso de lente de contato, até menores de idade. Eu falo para os pais que vai precisar assinar um termo de autorização, porque é muito... Não é assim. Porque a lente de contato, como eu falei, ela pode trazer junto com ela algumas bactérias, tudo aquilo. Você vai encostar aquilo na córnea. Qualquer lesãozinha que você tiver, mesmo que pequena, vai facilitar a entrada dessa bactéria. E essa bactéria pode causar até fungo mesmo. Às vezes, um trauma com uma planta, alguma coisa, isso pode causar uma úlcera por fungo. A própria lente de contato causa úlcera por fungo, por bactéria, por acantameba, tudo isso. O tratamento é longo. O uso do colírio deve ser feito de hora em hora. Então, não é um tratamento fácil. Ele pode deixar cicatriz. Então, antes que aconteça, tomar cuidado. Limpar a lente com o produto ideal. Não ficar limpando só com soro. O produto da caixinha não é soro que a gente deve usar. A gente colocar o produto que precisa limpar a lente, porque é isso que vai tirar a bactéria da lente, qualquer problema. Não usar de qualquer jeito. E a úlcera causa olho vermelho, como eu falei. Algumas úlceras não causam tanta dor, mas o comum é causar dor. Olho vermelho, aquela fotofobia, irritação. Então, a úlcera de córnea é grave. É como se fosse uma perfura... não chega a ser uma perfuração, mas ela vai entrando na córnea, causando uma cicatriz. E se for na centralizão, mesmo fazendo o tratamento melhorando, pode causar uma sequela. Então, tomar muito cuidado com a úlcera de córnea. Perfeito. Tem várias perguntas chegando aqui, mas acho que vale também o alerta, né? De tempos em tempos aí, surge sempre uma novidade que a gente não sabe de onde vem, né? Então, a gente passou pela época de tatuagem nos olhos, então... De acordo. Não, é assim, é um absurdo, né? E aí, nós não sabemos o que vai acontecer durante o verão, né? Mas você precisa saber que qualquer coisa que for feita nos seus olhos, precisa ser feita por um médico oftalmologista, né? Perfeito. E não existe tatuagem nos olhos, pelo amor de Deus. Isso é loucura total. A tatuagem nos olhos, primeiro que ela é feita por uma pessoa que não tem habilidade pra isso. Ela é feita debaixo da conjuntiva, que é a parte transparente, com agulha. Ele injeta aí. Se essa agulha injetada ou da tinta foi injetada em outro local, pode até perfurar o olho, causar um descolamento de retina, pode causar glaucoma, pode causar uveíte, que é aquela inflamação. Então, pode cegar. Tatuagem nos olhos é loucura. Não indicaria de jeito nenhum. Tá. Mantenha sempre contato com o seu oftalmologista. Se você tiver alguma dúvida, antes de fazer qualquer procedimento, você liga pra ele, por favor. Pergunta se pode. Porque tem umas loucuras que não dá pra entender como que aconteceu isso. De mudar o que foi feito. Tão perfeito, né? E, enfim. Olhos que sangram, doutor. Vira e mexe, eu recebo perguntas aqui. Olhos sangrando. O que é isso? Então, provavelmente isso aí não é comum. O que pode acontecer, o canal lacrimal, existe uma comunicação com o olho. Em alguns casos pode existir uma infecção, uma inflamação desse canal lacrimal. Aí, por essa comunicação, pode causar um sangramento. Ou até mesmo, um tersol que drenou, tinha um tersol, ele drenou, pode ter um sanguizinho. Agora, aquele papo de sangramento, não. Não tem uma causa de sangramento. Claro, existe hemorragia vítico, diabético, mal controlado, tudo isso. Existe sangramento, existe a hemorragia subconjunitival, que é aquele vermelhão que aparece no branco, que pode ser um pico hipertensivo, ao que a gente se preocupa avaliar a pressão arterial. Mas, sangramento, aquelas histórias que aparecem, não. Esse tipo de sangramento de polêmica que aparece, não. Isso não tem. Perfeito. Tem várias perguntas chegando aqui. A gente falou sobre óculos escuros, né? Então, óculos de sol, que a gente chama assim. Tem gente que não gosta de colocar uma lente escura. Mas quer proteção. Porque entendeu que é importante. No óculos de grau, transparente mesmo, a gente consegue ter um filtro ali? Ou, para filtrar, a lente tem que mudar de cor? Como aquelas que mudam de acordo com o ambiente? Não, existem lentes com proteção UVA-UVB. Até mesmo a lente intraocular, que é feita a cirurgia de catarata, existe alguma lente já com proteção UVA-UVB. Então, a lente tem sim, até a coloração, dependendo. Mas existe sim um tratamento UVA-UVB sem ter... Existe aquele fotocromático, quem não quer ficar com a cor escura o tempo todo, que muda de cor, conforme a luminosidade do ambiente. Mas sim, existe o tratamento com filtro UVA-UVB nessas lentes, para poder proteger. E nas nossas lentes de contato? Sim. Tem também? Existem algumas que também tem, tá? Você procurando, existe o proteção sim, a da UVA-UVB. Então, o importante é procurar, saber que existe. E caso a caso, indicando no melhor caso, a melhor lente, o melhor óculos. Tá. Várias pessoas, várias pessoas mandaram mensagem aqui. E a pergunta do Alexandre me chamou a atenção, porque ele pergunta sobre os riscos, né? Olha só. Ele fala sobre catarata. A tia dele está com catarata na vista direita, vai passar por essa cirurgia. Ela tem 72 anos de idade. Ele pergunta se tem algum risco. E se tiver, quais são os riscos? Alexandre, a gente entende que todo procedimento tem risco. A gente sempre diz isso, só que os riscos atualmente são menores. Por quê? Porque atualmente a gente abre menos a córnea. A chance de entrar alguma bactéria, qualquer problema é menor. Porque a abertura feita são 2 milímetros, é muito pequeno. A lente implantada vai dobrar. Então, tomar os cuidados do quê? Ele precisa usar os colírios corretamente no pós-operatório. O antibiótico, o anti-inflamatório. Ele deve seguir tudo o que o médico vai pedir, por não ficar colocando a mão suja, tudo isso. Até mesmo no pré-operatório, na hora da cirurgia, a gente vai fazer a sepsia, a insepsia, com iodo, que isso vai matar, vamos dizer, as bactérias no pré-operatório. Então, os cuidados vão evitar os problemas. Mas é claro, a cirurgia de catarata é um procedimento. Então, existem os riscos, mas cada vez são muito menores, muito pequenos. Então, a gente tomando todos os cuidados pré-operatórios, os riscos vão ser muito, muito menores. Até porque essa é uma cirurgia que, predominantemente, é feita na terceira idade. Sim, e como a população cada vez está envelhecendo, cada vez mais, vai ser cada vez mais comum. E a cirurgia cada vez está mais avançada. Existe reoperar a catarata? Existe reoperar se acontecer, em alguns casos, a lente ficar um pouco atórica, que ela corrige o astigmatismo, ela tem um eixo. Se ela rodar um pouco, você precisa recolocar ela em um lugar para ficar no eixo direitinho. Se a lente ficar um pouco descentrada, existe, mas não é comum. O mais comum é você ficar bem com a cirurgia e logo depois já conseguir enxergar bem. E aí, você falou do eixo, né? Da lente. Você coloca ela, então, no lugar certo. E o que faria ela rodar? O pós-operatório, a paciente ficar toda hora abaixando a cabeça, se movendo. Só no pós-operatório? Porque depois podia ser um atleta que não ia... Mas é, depois de um tempo, é difícil. Isso pode acontecer, mas é muito difícil dela rodar do eixo que foi implantado. Perfeito. Sobre degeneração macular, também tem pergunta aqui, doutor. As pessoas querem saber por que que tem a ver com o sol a degeneração macular. As pessoas sempre pensam na degeneração como algo bem relacionado à idade. Explica pra gente. Tanto é que o nome é degeneração macular relacionada à idade. Mas existem outros fatores, como a genética, que eu vou dizer que é até mais ainda do que a idade. Se você tem alguém na família, em muitos casos você não sente a fase inicial. Você tem como você fazer uma reposição, se você existe algumas alterações com algumas vitaminas, com vitamina A, C, E, pra evitar essa evolução mais rápida desse problema. O sol é um dos fatores de risco, pessoas caucasianas, brancas. A genética e o tabagismo. O cigarro também é muito importante, porque ele vai causar uma alteração desse metabolismo na retina. E essa alteração do metabolismo na retina, que vai permitir aquele... A depósito das drusas e o vazamento dessa membrana da retina, que causa esse problema visual. E que a gente trata, hoje em dia, com uma injeção de antiangiogênicos, que a gente chama. Que a gente trata essa membrana e a gente vai acompanhando. Existe tratamento. Antes não existia. Hoje em dia, existe sim tratamento pra generação macular. Pra terminar, a Eduarda, de Campos dos Goitacazes, diz que usa óculos, mas às vezes os olhos dela ardem e ela lava com água. Da torneira ou do chuveiro, ela diz, pra aliviar. Isso pode me causar algum mal, sendo que a água tem cloro e outros elementos químicos? Pode causar alguma irritação leve, mas o problema maior é se ela tivesse algum ponto de entrada, vamos dizer. Se tiver alguma irritação, alguma lesão na córnea, isso poderia causar alguma infecção, se tivesse alguma bactéria na água. Mas na maioria desses casos, não. A maioria pode lavar, mas o que vai melhorar o ressecamento, a ardência, não é a água corrente. Esse caso não é água corrente. Seria o lubrificante indicado no caso dela, o colher do lubrificante. Importante. O doutor vai passar depois da nossa página no Facebook pra responder as perguntas que ficaram faltando. Mas o importante é ter contato com o especialista, né? Uma vez a cada ano, sem ter queixa de nada, tá suficiente? Sim. E a gente sempre diz, no mínimo, uma vez por ano, mesmo sem ter nada. Mas em alguns casos, como diabéticos, precisam de uma frequência um pouco diferente. Mas uma vez por ano, mesmo que não sinta nada, é muito importante. Até criança, é importante mesmo não sentindo nada. Então, avaliação anual com oftalmologista, fazendo os exames completos necessários, a tonometria, a pressão do olho em paciente, principalmente, acima de 40 anos, o fundo de olho é o ideal, é o principal. Não significa que você que usa óculos, a cada ano que voltar ao seu oftalm, vai ter que trocar os óculos. Sim. Não faz mal ficar com uma lente que, mesmo se ela estiver inadequada, né? Só vai fazer a pessoa não enxergar direito. Sim. Recebi essa pergunta aqui hoje. Agora, o que a gente deixa passar, passando mais de um ano sem visitar, são as doenças que a gente pode detectar precocemente. Sim, a preocupação maior são essas doenças silenciosas. O óculos que não mudou pode causar uma dor de cabeça, mas o óculos que não mudou não vai aumentar o grau, porque ele não está usando o grau que... O problema maior são essas doenças. Esse é um grande mito também que se fala, né? Eu não estou usando óculos, meu grau vai aumentar. Não, o organismo, se tiver que aumentar, vai aumentar. Usando ou não, o óculos é para ajudar a enxergar, não ter dor de cabeça, mais essa parte mesmo. Para dar esse conforto, né? Perfeito. Esses foram os esclarecimentos do Dr. Daniel Camulot. Eu tenho certeza que você que está em casa adorou. Você que quer saber mais, olha, põe aqui de novo, põe aqui de novo na nossa página do Facebook. facebook.com barra consulta ao doutor. Escreve lá, porque assim que o doutor for embora, ele vai depois entrar para responder a essas perguntas. Então, se ficou alguma dúvida, você vai ficar tranquilo, que você vai ter a sua dúvida respondida. De repente, faltou algum detalhe, alguma coisa que você queria saber ali, submedida para você. O doutor vai conseguir te dar esse direcionamento. Nada substitui a consulta presencial ao seu médico oftalmologista. Acho importante a gente falar, a gente tenta, esse trabalho que a gente faz é muito bacana, para dar essa orientação, mas nada, nada vai substituir o exame que o doutor vai fazer pessoalmente, né doutor? Perfeito. A prevenção, como você diz, é o principal, a gente vai detectar doenças que não seriam detectadas. Então, a prevenção, o seu programa é muito importante para isso, mas sempre visitando o seu médico ideal para cada especialidade. Vamos mandar os beijos? Beijos para a Bruna e para a Gisele, que estão nos assistindo. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Obrigada pela companhia aí também, doutor. Adoro te receber, obrigada. Eu que agradeço o convite, mandar um abraço também para o pessoal da Lod, que também está assistindo, pessoal do Facebook, que também sempre está acompanhando. Obrigada. E sempre agradeço muito ao convite. Vou sempre, viu doutor? Obrigado. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje, viu? Quanta coisa que a gente tem que prestar atenção também durante o verão. Aprendeu bastante com a gente, Então, o objetivo foi atingido. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.